Olá pessoal, aqui é o Mestre Chau em mais um vídeo. Bom pessoal, esse vídeo é para nós aqui fazermos um resumo das nossas entradas de hoje. Colocamos aqui do Leonis Negros e Alebrijes, o Arraca, o Achaca como queiram chamar aqui no Brasil. Campeonato aí mexicano, abertura, sexta rodada. Então nós colocamos aí, vamos brincar de trading de novo, porque aqui nós assumimos sim. Mas é o Greenzaço, não é verdade? Aqui na B-Five Trade nós só assumimos Greens. E os mais de 1.300 membros são a prova cabal, esses membros são provas cabais, melhor dizendo, disso que eu estou falando. Então o jogo está aqui, a sugestão de entrada que nós colocamos aqui, estão descritas aqui. Então aqui também tem um, vamos aproveitar a ver esse testemunho de um dos nossos membros B-Five Trade, um dos imortais. Ele diz aqui, está coisa boa, só vou deixar meu depoimento. A B-Five Trade derrubou a minha vida, aderiu um projeto praticamente falido, depois de fazer três cursos. E nunca consegui ter consistência. Parei de assumir Red, agora é só Greenzaços. E será que foi mesmo? Vamos ver mais uma vez. Mais um, colocamos aqui. Vamos aqui. Aguardar aqui esse carregamento. Ok? Pronto, aqui deu um carregamento aqui na página. Então vamos, é só retificar. Está aqui, vamos brincar. Também foi postado nos nossos grupos do WhatsApp e as listas de transmissões. Como podem ver aqui, é seguida de um áudio, que nós colocamos é um prognóstico e seguido de um áudio. No caso, eu tive que mandar até retificar aqui com um seguro áudio, especificamente para este grupo Greenzaços Imortais. Então está aqui, foi às 8h25 da noite o envio. Vamos lá então aqui agora, ver como é que foi aqui no campeonato mexicano. Já estamos na página aqui. Está aqui, Leones Guadalajara contra o Alebrijes. Então vamos lá. O Alebrijes, como queiram chamar. Vamos aqui ver os gols. Então tivemos aqui o primeiro gol de 19 minutos. Vamos clicar aqui para ficar mais visível, ilegível também. Então vamos lá aqui. Então as técnicas que nós sugerimos, até os 19 minutos já estávamos num grunzaço. Mas quem ficou, por exemplo, e praticou como de praxe o Mortingale, uma estratégia criada e aprimorada para o futebol e outros eventos através da B5 Trader. E hoje nós vemos aí vários traders do Brasil realmente imitando. Isso é muito gratificante porque denota e só comprova que realmente a B5 Trader é um projeto surreal. O melhor projeto onde todo mundo hoje segue as técnicas da B5 Trader. E vamos ao que interessa. Está aqui, então, 19 e 64. Quem ficou até o final teve um grunzaço aí no Mortingale. Mais um grunzaço. Porque aqui nós assumimos. Claro que nós assumimos. Mas é o grunzaço. Bom, pessoal. É só um vídeo rapidinho para mostrar para vocês. Um resumo bem rápido aqui, de forma bem sucinta do resultado de hoje. E vamos ver aí se a gente libera para vocês mais vídeos como esse no dia a dia. Para que vocês acompanhem realmente. Fiquem aqui porque vocês merecem. Vocês aí inscritos, mais de 5 mil inscritos no canal. Então vocês merecem. E teremos aí muitas novidades a partir de agora aí, aos poucos. E é só aguardar. Bom, nos vemos no próximo vídeo. Que o Green esteja conosco. E é só aguardar.